De volta com o Balanço Geral aqui na TV Leste, juntos, misturados e abençoados, meio-dia 52. Agora uma boa notícia, né? A Defensoria Pública abriu inscrições para um mutirão de conversão de união estável em casamento, isso na cidade de Goiás. Aqueles que não possuem condições financeiras para pagar as taxas do cartório, podem procurar a Defensoria Pública para participar do mutirão realizado pela instituição. As inscrições vão até o dia 13 de setembro e devem ser feitas presencialmente na rua Barão do Rio Branco, número 78, sala 1, bem no centro de Goiás. O mutirão será no dia 23 de setembro, agenda aí de 8 da manhã às 6 da tarde, né? O atendimento será gratuito, é preciso apresentar documentos e as informações podem ser obtidas no telefone 33, que é o código diário, 3421-1329-33. 3421-1329, tá aí o recado, é o ventilator, já deixou aí, né? Endereço, tá aqui, ó, endereço. Endereço e o telefone 3421-1329. Vem comigo!